Sim! 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 Quando você não me liga, quando você não responde, quando finge pras amigas que nem lembra mais meu nome, quando a gente se fala, Você finge que nem vê, quanto mais o tempo passa, mais difícil entender, porque não diz a verdade, porque não abre o jogo, tem um pouco de humildade, diz que você quer de novo, mas E eu vou pra você, vou pro mundo pra você, tudo vai lembrar você e eu, você e eu, você e eu, tanto tempo pra entender, que não dá mais pra viver, tanto tempo sem você e eu, você e eu, você e eu, você e eu, eu, eu... Por que não falar de sentimento, que você não quer admitir, e não me esqueceu nenhum momento, o quê? O amor que a gente faz é uma loucura, não dá pra segurar, é só chamar, é só chamar, que eu vou pra você, todo mundo pra você, tudo vai lembrar você e eu, você e eu, você e eu, você e eu, E não dá mais pra entender, que não dá mais pra viver, tanto tempo sem você e eu, você e eu, você e eu, eu, você e eu, eu... E não dá mais pra me dar Tanto tempo sem você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Eu tenho tanto tempo para encontrar Alguém que você dá pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Sentimento no meu coração Venho pra acabar de ver sua solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Eu tenho tanto tempo para encontrar Alguém que você dá pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de ver sua solidão Outra vez sentindo essa alegria Se via com o coração fechar Me liga a tristeza no passar Mudando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Tem uma porta pra uma sair Coisas que não tem explicação De repente eu me entretei O que não tem não desistir O que eu sou? Ao menos estrelado O tempo é fim Estar aqui, espalhado pelo ar Me chamando pra derrubar Morrendo de saudade, se contei No meu lugar Meu amor Eu tenho tanto tempo para encontrar Alguém que se casa sabe libertar Entreguei de novo a mais que queria Meu amor Eu tenho tanto tempo no meu coração Tenho tanto trabalho nessa solidão Contravo sentindo essa alegria Meu amor Eu tenho tanto tempo para encontrar Alguém que se casa sabe libertar Entreguei de novo a mais que queria Meu amor Eu tenho tanto tempo para encontrar Alguém que se casa sabe libertar Outra vez sentindo essa alegria É o amor Eu aqui olhando o telefone Escrevendo seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu fico sem fundou Sempre caio do teu jogo Olha essa armadilha que eu entrei Esse é meu dia, a vontade Esqueceu de me avisar Agora sei por que É firme o dia Vem cantar, vem Vem cantar, vem É firme o dia Olha que lindo Essa é energia, esse é o clima É a semana maluca da efêmeria, bota pra cima Um dia, você mora sozinho Não vê que você perdeu pra mim Um dia, você vai viver Que o homem não vai viver É o tempo de entregar meu coração Você nunca sabe, diz que não Parece que é a marca que eu não cheguei Não vê que você perdeu pra mim Pra que continuar agindo assim Não vê que necessitamos pra mim Um dia, você mora pra entender E esse mundo é só volta pra você Pra você E esse mundo é só volta pra mim Não vê que nem antes videos de tudo E esse mundo é só volta pra mim De manhã Tente ver Vindo o vazio em mim Por favor me diga onde está você Não tem explicação Viver longe de alguém Que é meu céu de estrelas Nunca pensei Viver apaixonado assim Mesmo na solidão Eu não adentro mais a dor Está no meu coração Nada Nada Vai separar você De mim Não vou desistir Nada Nada Vai separar você De mim Não vou desistir Eu sei Tudo vai mudar Amém Teu coração Tem um fogo pra ceder O teu amor O meu amor O meu amor Nada Vai separar você De mim Não vou desistir O meu amor Nada Vai separar você De mim Não vou desistir Nada 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 Vai separar você De mim Não vou desistir Nada Vai separar você De mim Não vou desistir Nada Nada No outro E não Diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar E não tem nem palavras pra explicar E o que aconteceu não quero nem lembrar Que eu preciso te abraçar, te beijar Que fora só no meu lugar Se a vida soltei Será que me esqueceu Não sei o que eu estou Esse só me ocupando o meu lar Mas eu preciso te falar Toma cuidado Essa história não termina aqui A gente não vai me sentir Mas é tão bom É tão ruim viver assim Sem ter você Contra o amor Esse é o dia a vontade Isso é intriga da oposição Deixa o querido te abraçar de mim Essa história não termina aqui Mas o problema não vai ter sim E a certeza que hoje é o fim É tão ruim viver Assim É tão ruim que eu tenho que entender você Tiaguinho, Fernanda Souza, beijo pra vocês Amo vocês Melhor que nós temos Vai, pretinho Escuta, meu amor Escuta, meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Teu carro e cavalei Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez E você tem que decidir E você tem que decidir E você tem que decidir Eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Preparar você de mim Porque eu não vou deixar Quem será? Me diga Quem será? Quem será Esse cara que te liga De onde você lhe está Quem será? Me diga Quem será Diz ele Ele morre Antes da mulher Quem será? Me diga Quem será Esse cara que te liga wish de você liga Quem será Me diga Quem será De onde você liga Tudo que dá A humanidade Morá Oh 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 Ô oh 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 Lune cem vírgula cinco FM o dia, a vontade agora a sessão romantismo vamos lá não vai chorar não, hein, Mauro voltou hoje eu acordei percebi que você não sabe será que não me ama mais ou será que eu não me esqueci se eu errei me dizem que foi sem querer você pode você meu coração porque é quero te amar te entregar meu coração te dizer quero te amar te entregar meu coração te dizer que ainda não quero te amar fm o dia a vontade tudo mudou depois que eu senti o favor de um beijo e um beijo com tanto amor que você deu em mim e nos seus braços vive o encanto eu nunca imagino eu nunca imagino você me iluminou você me iluminou você mostrou você mostrou o que eu nunca vi e com carinho e com carinho explicou e com carinho explicou eu agradeço a agradeço a você tudo aquilo antes de te encontrar o mundo não te aborou eu te aborou na minha vida amo você demais te peço por amor ó pra me prometer pra poder te pedir não vou consagradar tenho medo tenho medo de ficar um segundo sem ti uh 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 você mostrou quando eu quero te amar eu e com carinho explicou O que eu nunca entendi Eu tinha tudo e não tinha nada A tristeza acabou, agradeço a você Antes de te encontrar, o mundo não tinha pouco Quero te dizer o meu final Não vou ser demais Te derrubou Se a risa merece, nunca vai ter dificuldade Vou contar Tenho medo Tenho medo de ficar Tudo sem ti Tudo mudou Depois que eu te vi O que é que todo amor dura eternamente? E quando tudo acaba A gente sente Sentir o mundo desacordar Eu não gostei Tenho medo de ser Cheguei até falando Que era pra sempre Mas me caberam que Eu não vou sentir E eu tive que aceitar Nossa fé Vocês Só me importar Dizer que não te amo e me enganar Me enganar Sei que o meu coração Só quer te amar Só quer te amar Só quer te amar Só quer te amar E quando você Não sei porquê Tão só tudo pode ser diferente Porque o meu coração E a gente sonha Tão só tudo pode virar para sempre E não porquê Pra que eu possa me entregar, te sentir em minha vida, eternamente Quando eu me vi perdido, você manteve acesa a minha vez Nada fazia sentido, e você me deu fogo Quando se apagaram as luzes, na minha mão, na minha mão, na minha mão Como o som, portando as duvens, você me inundou Quando eu me vi perdido, eu me vi perdido, eu me vi perdido Você me aqueceu do calor dos seus braços, com muita força, pedaço, pedaço E mesmo com outra luta, acreditou em mim Quando eu me vi perdido, eu me vi perdido, eu me vi perdido Te amo tanto Quando se apagaram as luzes, você me deu a mão e me criou no escuro Como se apagaram as duvens, você me inundou Foi meu porto seguro E eu que acreditava que essa história de romance, fosse coisa de momento Mas você mostrou que amor não era um lance Você me aqueceu do calor dos seus braços, com muita força, pedaço E mesmo com outra luta, acreditou em mim Eu nunca tinha alguém, eu nunca tinha alguém Você me aqueceu do calor dos seus braços, com muita força, pedaço Quando mais precisei, por todo meu prato, acreditou em mim Eu nunca tinha alguém Você me aqueceu do calor dos seus braços, com muita força, pedaço E mesmo com outra luta, acreditou em mim Eu nunca tinha alguém Você me fez botar o calor dos seus braços, com muita força, pedaço E mesmo com outra luta, acreditou em mim Dia mudando FM O Dia, a vontade 100,5 Se for um sonho lindo, não quero acordar Prefiro acreditar que você tá aqui Me enchendo de beijo só pra me acordar E fazendo sorrir Se for um sonho bom, você é um anjo meu Um monte de milagre pra quem é Até o fim do universo é menor Amor em dó Em dó Essa história confia o seu amor Vida nem passada Paulo canta tudo Amém Meu sorriso puro que você deixou O deserto gelo deu seu sonho E muda madrugada Me traz a dor Eu vou Onde as suas asas possam te levar Eu vou se voar, você é um anjo Mesmo que são tudo, só tem que usar Já não Eu vou Onde as suas asas possam te levar Eu vou se voar, você é um anjo Mesmo que são tudo, só tem que usar Já não Eu vou Onde as suas asas possam te levar Você é um anjo Mesmo que são tudo, só tem que usar Já não Eu vou Onde as suas asas possam te levar Você é um anjo Mesmo que são tudo, só tem que usar Já não Eu vou Eu vou Diz que já é tarde E não tem mais tempo Mas eu não vou ter O teu coração E não tem mais tempo Sou tão imperfeito Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conseguir Eu vou Reventar Eu vou Reventar Tem mais tempo Você é um anjo Reventar Reventar To benefits Tem mais tempo O seguinte Eu vou É, tanto funded kulli Eu vou Reventar Todo mundo Reventar Rei Reventar Me Reventar 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 Eu vou conferir, reivindicar Descobrecer o que deu outra cor E que não preocupou Você que só ainda pode acontecer Pode acontecer Diz que já é Que não tem mais jeito Mas eu não esqueço a dedução F.M.O.D.A. A VONDADE Eu não tenho jeito, coração Sei que a gente está de sorriso Juro que vou me fazer Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Te amar Recomeçar Sem responder A parede de amor Essa cidade de amor Você me foi apaixonado Não vou te ver Revençar 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 O que não apagou O ensino da dor Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Recomeçar Sem responder O que não apagou O que não apagou O que não apagou Eu sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer F.M.O.D.A. A VONDADE Direto do espaço F.M.O.D.A. Coisas da Vida Coisas da Vida Comar outra pessoa Ela não apagou E a vida separou Eu e você Construímos um castelo Com sol e amarelo, iluminando o nosso quintal Mas veio um vento forte, transformou nossa paixão em temporada Ele levou tudo que eu tinha, a mulher que era minha Eu pensei que o tempo me curou, mas não tô aguentando O coração tá me cobrando, me culpando pelo fim do nosso amor Meu coração é o seu lar, os únicos de todos esses anos Tô gostando por você, mesmo sabendo que tem outro Deus Espero que ele te faça feliz, não quero a mim Coisas da vida Primeiro jogo quando a gente precisa ganhar Coisas da vida Amar outra pessoa Chininho, príncipe da semana, maluco, até o tempo cheio Amar outra pessoa e ela não corresponder Coisas da vida E a vida separou eu e você Construímos um castelo com um sol lindo e amarelo Iluminando o nosso quintal Mas veio um vento forte, transformou nossa paixão em temporada E ele levou tudo que eu tinha, a mulher que era minha Eu pensei que o tempo me curou, mas não tô aguentando O coração tá me cobrando, me culpando pelo fim do nosso amor Eu não vou me procurar, preciso te dizer que tá de novo Meu coração é o meu amor, mesmo depois de todos esses anos Tô torcendo por você, mesmo sabendo que tem outros anos Tô torcendo por você, mesmo sabendo que tem outro alguém Eu espero que ele te faça feliz, não quero a mim Eu não vou me procurar, preciso te dizer que tá de novo Meu coração é o meu amor, mesmo depois de todos esses anos Tô torcendo por você, mesmo sabendo que tem outro alguém Eu espero que ele te faça feliz, não quero a mim Eu espero que ele te faça feliz, não quero a mim Eu espero que ele te faça feliz, não quero a mim Eu queria tanto com você, uma mentora toda madrugada Senhora, não é rápido, sem limite pra amar Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina E é o tempero da paixão Aceita, a subir que vence a sua vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explode uma nossa emoção Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina E é o tempero da paixão Aceita, a subir que vence a sua vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explode uma nossa emoção Bota pra cima aí É a FB do dia, joguei, 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 joguei O dia, a vontade O que merece o desejo? Aonde o mar e a gente? Queria tanto com você se faz parte da minha loucura Num carro, na lua, na areia do mar Queria tanto com você Não deixe esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paz Aceita, assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paz Aceita, assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Essa história foi assim Vou ler um beijo e mais FN o dia Sinta-se em casa Você tá no FN o dia amor A procura de um amor Quem sabe a felicidade morre em você Eu sei Sei que talvez já se entregou Em verdade Pra alguém que só te fez sofrer Vou curar teu coração Desfazer essa ilusão Te amar, te proteger Pra cima aí Eu não vejo outra opção Mas é sua decisão Entregar ou me perder Os corações apaixonados vão cantar Canta em casa, canta em casa Deixa eu te mostrar Pode cantar em casa Que a gente tá derrubando o Rio de Janeiro Vem com tudo Eu quero viver Não é ilusão O amor Deixou a porta É tanta amor E se eu te tocar Pra te convencer Chega de sonhar Eu quero viver Não é ilusão O amor Deixou a porta Merda Pra você Sei Que também já se entregou De verdade Pra alguém que só te fez sofrer Vou curar teu coração Desfazer essa ilusão Te amar, te proteger Eu não vejo outra opção Mas é sua decisão Entregar ou me perder Deixa eu te tocar Deixa eu te tocar Pra te convencer Chega de sonhar Eu quero viver Não é ilusão O amor Deixou a porta Aperta pra você Aperta pra você Deixa eu te tocar A procura de amor Quem sabe Quem sabe A felicidade A felicidade Morte Você É você Nosso mesmo de olhar A lua É aí meu dia Que tem saudade A felicidade Que tem saudade sua Per amor Do seu olhar Per amor Do seu olhar 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 E a felicidade E a felicidade Que tem saudade sua Cria amor E a felicidade Vem amor Do seu olhar Do seu olhar É você que ofende E tudo que desejo O horizonte nasce no nosso lugar Com o páscoa, todo Sou pra nada ser capaz de separar Sem querer a nossa vida é um compromisso E só esse paraíso vai testemunhar Que Deus tem ninguém que separar Quando o teu olho cruzou o meu caminho E se engerou a viver do sozinho Que amor no seu olhar Que amor no seu olhar Que amor no seu olhar Quando o teu olho cruzou o meu caminho E se engerou a viver do sozinho Que amor no seu olhar 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 No seu olhar E se engerou a viver do sozinho Se estou acompanhado Se estou só Que amor no seu olhar Que amor no seu olhar Que amor no seu olhar E se engerou a viver do sozinho Mauro E se engerou a viver do sozinho Que amor no seu olhar 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 Eu preciso sempre Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver O teu sorriso O teu sorriso O carinho de vocês aqui nos teclados Pio Cabral O céu que tua boca tem Toda vez que eu morro O amor Eu preciso sempre ouvir A tua boca nem parece que é Tem os lábios que eu sonhei Já dou tido Todas vocês são a Ludmilla Aproveitar o aniversário da Ludmilla também Parabéns, saúde e paz, minha filhada Beijo no teu coração Te amo Alô Ludmilla, beijo pra você Te amo, querida Muita saúde, muita paz Sucesso sempre, minha filhada linda Muita saúde, minha filha da Ludmilla, beijo pra você Te amo, beijo pra você Te amo, beijo pra você Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Mais uma vez Mais uma vez O nosso amor Se perdeu porque eu falei demais Mais uma vez não dei valor E você quer me deixar pra trás Em teu calor Tudo é pior Tu indiferença vai demais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Me entregar de trás Pra você viver Eu não quero mais Eu não quero mais Curte, me liberte Eu não quero mais Eu não quero mais Ainda mais Por alguém que diz que tanto faz Eu não quero mais Quero mais Eu não quero mais Eu tô aqui Bem forte, vai Eu não quero mais A FM é o dia Eu tô aqui A FM é o dia Eu tô capaz Eu não quero mais Me amar demais, me treinar demais Pra você dizer que eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Te amar demais, me treinar demais Por alguém que diz, que diz Eu não quero mais Eu não quero mais Fique à vontade Você tá na número um Repare a mesa do café Vê se tem o cheiro de mulher Eu tô chegando Um brigadeiro de colher E hoje eu fico de voer Te admirando O rosa do céu, baby, não é tão bonito E o branco do nosso lençol É de levar pro céu E desse nosso jeito é malucado Você é mina direita E o safado A gente sai provando Desse mesmo E todo mundo vai dizer Que é muito louco Que só olhar se for a mão É muito pouco Na hora do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender no abanjo Tô voltando pra rever Seu corpo Loucura Bate o poder com os olhos E o som lá nas alturas Mais uma vez fortaleceram As nossas ruas Que é muito loucura Eu tô voltando pra fazer Loucura Bate o poder com os olhos E o som lá nas alturas Mais uma vez fortaleceram As nossas ruas As nossas ruas Que é muito loucura E o rosa do seu bebidão Então o branco do nosso lençol É de levar pro céu É de levar pro céu E desse nosso jeito é malucado Você é mina direita E o safado A gente sai provando Desse mesmo E todo mundo vai dizer Que é muito louco Que só olhar se for a mão É muito pouco Não há do amor Mas eu não quero nem saber Pode acender o abajur Convocado pra rever Seu corpo Loucura Bate o poder com os olhos E o som lá nas alturas Mais uma vez fortaleceram As nossas ruas As nossas ruas De amor De amor Eu tô voltando pra fazer Concura Pra te comer com os olhos Meu som lá nas alturas Mais uma vez fortaleceram As nossas ruas Nossa senhora Nossa senhora De amor Você está ouvindo FM Odia Direto do espaço FM Odia Direto do espaço FM Odia Eu, eu quero você Pra sentir tamanha emoção Só amor poderá dar um fim Na tristeza do meu coração Ai, quem você está? Minha porta se aberta, meu bem É desejo demais, é paixão Jamais vou esquecer de você, eu sei E eu assumo o que é pra valer Eu, 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 eu Já te avisei, eu sou um cara bem comprometido Eu te falei, só vai rolar se for muito escondido Banjo de tudo que o amor da minha vida pode ter Mas admito que eu me sinto envolvido por você E mesmo assim não vou deixar de preservar minha vida A pioneira verdadeira dona do meu coração Para de ficar falando por aí Alô barata, alô barata, cadê você baratinha? Por aí Contente, se atento não descobri Vai ficar quente Pode ser o nosso fim Pra sempre Para de ficar falando por aí Da gente Para de ficar zombando Por aí Contente, se atento não descobri Vai ficar quente Pode ser o nosso fim Pra sempre Você já tentou me amar Eu queria Pra brincar de amar Você não queria FM o dia à vontade Veja a sua boca Melhor é deixar pra lá Melhor é deixar pra lá Que você não vá lá pra pensar Alguém não tá querendo o seu amor Uma outra criança de sonhar Pra não merecer o seu destorno Me deixamos tudo quanto está Não dá pra pensar Não dá pra pensar Não dá pra pensar Melhor é deixar pra lá Te amar demais Só me fez mal Só me fez sofrer Eviei meu dia A vontade Pra te ver feliz Você tem remédio Mas quis Eu sou Desse Vai Tantamente E o meu Reino Por me Tá Tantando Vai Balançar Vai Balançar Você vai voltar Vai te procurar Pra viver um sonho Vai querer ficar Pra poder do amor É feliz de novo Você vai voltar Vai te procurar Pra viver um sonho Vai querer ficar Pra poder do amor É feliz de novo Galera, sua em boa É feliz dia Obrigado, é feliz dia Beijo no coração de vocês Valeu Bate palma aí Bate palma É feliz dia É feliz dia Quando você não me liga Quando você não responde Quando finge Quando finge pras amigas Que nem lembra mais Meu nome Quando a gente se esbarra Você finge que nem eu Quanto mais o tempo faz Mais difícil entender Por que não diz a verdade Por que não diz a verdade Diz por que não abre o jogo Tem um pouco de humildade Diz que você quer de novo Que eu corro pra você Corro o mundo pra você Tudo faz lembrar você e eu Você e eu Você e eu Tanto tempo pra entender Que não dá mais pra viver Tanto tempo sem você e eu Você e eu Você e eu F.M. o dia Você e eu Você e eu Quando você não me liga Quando você não responde Quem canta? Quando finge pras amigas Que nem lembra mais meu nome Quando a gente se esbarra Você finge que nem vê Quanto mais o tempo passa Mais difícil entender Por que não diz a verdade Diz por que não abre o jogo Tem um pouco de humildade Diz que você quer de novo Que eu corro pra você Corro o mundo pra você Tudo faz lembrar você e eu Você e eu Você e eu Tanto tempo pra entender Que não dá mais pra viver Tanto tempo sem você e eu Você e eu Você e eu Por que não falar de sentimento? Por que você não quer admitir? E não me esqueceu Nenhum momento E não vai Não vai adiantar fugir O amor que a gente faz É uma loucura Eu É assim É só É só É só chamar Que eu corro pra você Do mundo pra você Tudo faz lembrar você e eu Você e eu Você e eu Nesse tempo pra entender Que não dá mais pra viver Nesse tempo sem você e eu Você e eu Você e eu Porque eu corro pra você Todo mundo pra você Tudo faz lembrar você e eu Você e eu Você e eu Tanto tempo pra entender Que não dá mais pra viver Tanto tempo sem você e eu Você e eu Você e eu FM o dia Você e eu Tanto tempo sem você e eu Tanto tempo sem você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Tanto tempo sem você e eu